I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away How much of this is? How much of this is? We're going to do it We're going to do it So I want you to do it And take it If you're a little bit And take it 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 You can take it There is no room You're going to do it Only way You can take it You can change your mind You're going to take it You're going to do it And put it on the left Tira from the corner Well Even Here I know Estilo o negócio Quem vai participar mais? Outra rodada! Vai, vai! Vamos, vamos! Quem será? Família Rosagal! Vamos, vamos! Eu vou explicar. Eu fiquei presa com o resultado. Explica aí, vai! Alguém ganhou, Cláudia. Eu vou manter a salta, mamãe da estrada. Ninguém não ganhou. Ganhou! O que eu disse? Que aqui seriam nossas fontes naturais. Então vocês acabaram com a fonte natural. Era para tirar só um pouco! E é impossível viver. Acabou nada. Acabou nada. Aqui veio, aqui. Nem falo, nem fora. Nem falo, nem fora, nem nada. Era acabado tudo tudo. Não ganhou. Não era para ter tirado. Era para ter reservado. Era para ter pegado a turbizinha. O palito está dentro do primeiro buraco. No segundo, ele está também no primeiro. Só que no primeiro, ele está pegando na parte de cima do ferro. E no segundo, ele está pegando onde? Embaixo. Embaixo. Entendeu? Então se fosse o contrário, ele ia cair. Nunca que não ia adivinhar. É só por isso que ele está... Só por isso. Só por isso. Ele está equilibrado com o peso. Se eu botar esse palito um pouquinho mais para cá, ele cai. Só um pouquinho de nada. Então, o segredo está bem aqui. Agora, o que já caiu, eu vou mostrar. Eu atravesso o palito aqui por esse. E eu trago. No outro. Eu tenho que pegar nos dois. Está vendo? Aqui, eu só vou procurando agora. O apoio. Ele tem que estar aqui, travado. Embaixo. Eu cheguei a pensar que o copo tinha um bastinho para poder voltar o palitente. Ficou um suquinho assim no meio. Eu pensei, mas Rodrigo não. Aí é só eu ficar agora aqui, procurando o lugar. Até ele ficar de novo. Se eu tivesse colocado o palito mais para a ponta do segundo garfo, não ia ficar. Se eu tivesse colocado bem no cantinho, também não ia ficar. Eu tive que achar um ponto que, na hora que eu vou equilibrando aqui, ele fique estável. Fique em equilíbrio. Né? Então, o segredo do suporte aqui é você achar o ponto exato de suportar. Ou seja, a pessoa está precisando de você. Né? Seja lá algum problema que for, ou conflito. Nós já vimos que tem diferença. E hoje nós vamos ver o que é conflito. E você quer cooperar com aquela pessoa. Né? Nós já vimos o que é cooperar, que também é diferente de ajudar. Para você cooperar com essa pessoa, além de você entender o problema e conhecer a pessoa, você tem que saber também como você se encaixa naquele problema. Certo? Então, dar suporte, ou seja, apoiar alguém, além de cooperar, é você ser a pessoa que vai garantir que o outro não caia. Entendeu? Então, dar suporte, que é diferente. Ó, o nome da verdade é assim, apoiar e influenciar. São duas coisas que a gente faz ao mesmo tempo. Só que às vezes a gente não percebe que está influenciando alguém. Só pelo fato de apoiar. E às vezes a gente apoia, mas não influencia. Vamos entender tudo isso. Apoiar, resumindo, é dar suporte. É garantir que aquela pessoa fique de pé. Fique estável diante daquele problema. Fique equilibrado, fique em harmonia consigo mesmo diante do problema. Isso é apoiar. Apoiar não é só chegar na pessoa e bater numa mulher. Vai dar certo. Isso não é apoiar, né? Apoiar é você dizer, vai dar certo porque eu estou aqui e eu vou lhe ajudar na seguinte maneira. Eu vou fazer isso e isso com você. Isso é apoiar. Então, eu encontrei um lugar onde eu vou entrar no problema da pessoa. E é naquele ponto ali que eu vou ficar garantindo que a pessoa não cai. Isso é apoiar. E quando eu faço isso, eu estou influenciando a pessoa. Automaticamente. Como? Como é que influencia a pessoa? Só em dar suporte. Coloquem-se na situação. Você está ali com problema. Uma pessoa chega para você e diz. Eu vou cooperar com você. Eu vou lhe apoiar. Eu estou aqui. Você não vai cair. Você não vai desistir. Você vai até o fim que eu vou com você. Automatamente, o que você sente? Não há livros. Primeiramente, há livros, segurança e o que mais? Com certeza que vai dar certo. Com certeza que vai dar certo. Com certeza que vai dar certo. Que antes você não tinha. Não há muito. Isso. Então, isso aconteceu sem você nem perceber. Você simplesmente sentiu isso. Mas, mentalmente falando, a pessoa influenciou. Ela trouxe uma coisa que você já tinha, mas que não estava vendo. Que era tudo isso que vocês falaram. Tudo isso que vocês falaram já estava dentro de vocês. Vocês já podiam acreditar. Já podiam sentir que ia dar certo. Mas não estavam enxergando isso. A pessoa, quando deu o suporte, ou seja, trouxe um equilíbrio. Como a gente viu aí. Encontrou o ponto certo lá de equilibrar você. E você passou a ver o que você estava vendo. Então, ela influenciou a ver aquilo que você estava vendo. Nós precisamos dessa habilidade. É a dessa habilidade. Apoiar e influenciar outras pessoas. E para apoiar e influenciar outras pessoas. Temos que saber qual era. E aí nós vamos voltando. Até chegar na leitura. A gente precisa de todas as outras. Eu preciso até da matemática para isso. Por inteiro que parece. Eu tenho que calcular os meus passos. Eu tenho que saber, não, mas se eu fizer isso aqui, pode ser que ela fique com medo. Não, deixa eu ir por esse outro caminho. E se eu fizer isso? Será que vai dar certo? Isso é matemático. Você está raciocinando. Certo? Então, nós precisamos dessa habilidade, principalmente para trabalhar em equipe. A maioria de nós não trabalha sozinho. Na verdade, hoje praticamente é impossível você trabalhar sozinho. Eu digo por mim mesmo. Porque eu trabalho em casa, eu estou em casa, né? Eu trabalho em casa e na frente do computador. É só eu e o computador. Na teoria, mas na prática. Para eu estar ali fazendo o meu trabalho, no mínimo eu tenho o cliente do outro lado. No mínimo eu tenho o Thaís que está cuidando dos meninos para eu poder estar sentado ali. No mínimo tem, enfim. Então, nunca a gente vai estar trabalhando sozinho. Sempre tem alguém dando suporte, dando apoio, cooperando com a gente, né? Então, trabalhar em equipe exige a dessa habilidade. E é por isso que muita gente é empregada, é contratada, ganha a oportunidade de trabalhar na empresa e sai. Muitas vezes sai e você nem sabe o porquê. Porque na verdade não se encaixou na equipe. Porque quando você se encaixa, quando você dá suporte, a empresa cresce por conta de você. Quando as pessoas gostam de trabalhar com você, porque você influencia aquelas pessoas, tem certeza que você vai ficar ali por resto da vida. Quer dizer, se quiser. E se o seu trabalho for bom, porque se for ruim, não compensa nem sempre, né? Então, essa habilidade é essencial para o mercado de trabalho também. Então, ela não só é importante para a nossa vida, como também para a nossa profissão.